Música Pessoal, é o seguinte, olha, atualmente o Tapeco do Mirim é servido por quatro fontes de energia, né? A energia que vem de Tucuruí, no Pará, a que vem de Boa Esperança, no Biauí, a que vem da termoelétrica de Miranda do Norte, caso seja necessário, e a que vem do Parque Eólico de Paulino Neves. Então, o Tapeco do Mirim está bem servido de energia elétrica. No entanto, lá pelos idos da década de 40, não havia eletricidade pública aqui no município, né? Há registro de uns lampiões que foram autorizados pelo governo, servidos a gás, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX. Seriam seis lampiões para iluminar a parte mais central da cidade, que seria aqui o Largo da atual Casa de Agricultura, Praça João Lisboa, por ali. Então, em 1949, foi instalada a energia motor do município. Esse aqui é o motor antigo, ele sempre funcionou aqui. Está agora aqui alocado na Casa de Agricultura do professor João Silveira, na parte do museu. É uma estrutura bem grande, né? Faz parte da história da eletricidade no Maranhão. Então, havia um funcionário público que vinha para cá ligar e desligá-lo às 18h e desligar às 22h, né? Então, a relação às pessoas, quando se acostumaram, né? Que sabiam que o motor ia ser desligado, eles corriam para suas casas, porque haviam medo, né? Porque o motor dava um alerta de três piscas, né? Piscava três vezes antes dele ser desligado, ainda às 22h. Então, com a advento da eletricidade, a motor aqui no município, instalou-se o primeiro cinema. E as pessoas começaram a comprar alguns eletrodomésticos, principalmente geladeiras e rádios, tá? Televisores, não há notícia quanto à instalação deles. Logo, no início da instalação da energia elétrica, a motor aqui em Itapecubo Mirim, né? Olha só, para vocês aí aparece investido, mas está aí. Vou fazer a leitura da placa aqui. Usina elétrica instalada na administração do prefeito Miguel Ficquen em 1949. Essa usina elétrica que eu falei para vocês, era a servida por aquele motor ali, que está aqui fazendo parte do museu da Casa de Cultura de Itapecubo Mirim. Bom, eu conversei, por exemplo, com o seu Jamil Mubarak, que era proprietário da Casa São Pedro, e ele foi um dos funcionários aqui, né? Às vezes, quando havia algum problema, o motor ficava inoperante por uma ou duas semanas, né? Porque as peças teriam que ir pelo trem para São Luís, ou teriam que ir de barco, né? Em pequenos barcos até São Luís, ou a Coruatá, ou Caxias, e então esperar a vinda de um técnico. Então, pessoal, é isso. Divulguem o vídeo, pesquisem, se informem sobre nossa cultura de Itapecubo Mirim. O que é isso?